Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar sobre calopsita, ela pode ser criada sozinha ou é bom ter outra companhia? Bom gente, o que eu posso falar para vocês é que a calopsita ela pode sim ser criada sozinha, se o seu tutor tiver tempo disponível para dar atenção a ela, porque calopsita elas são aves que requerem muita atenção, então se o seu tutor, o seu dono não tem muito tempo, passa o dia fora de casa, não é bom que a ave fique sozinha, ela vai se sentir muito sozinha, já que é um animal que vive em bando, então se for para ela ficar muito tempo sozinha, é bom que tenha um outro animal da mesma espécie para fazer companhia. Foi o meu caso, meu filho me pediu um animal de estimação e eu comprei uma calopsita para ele, né? Então a gente dava muita atenção, brincava, como eu já falei para vocês, que ele veio, ele já era um animal adulto, né? E nós amansamos, teve aquele processo todo, nós conseguimos amansar e a gente dava muita atenção, brincar com ele, né? E aí, meu filho, meu esposo, mas teve um tempo que eu achei que ele tava ficando triste, sabe? Eu chamava, ele não queria sair da gaiola, né? Então nós estávamos mais em casa por causa da pandemia, né? E a gente tinha todo tempo de dar atenção para ele, né? Mas, então nós percebemos que ele tava um pouco triste, não tava querendo sair da gaiola, ficava lá triste, assim, no cantinho dele, né? Então eu resolvi comprar um outro animal, uma outra calopsita para fazer companhia para ele. E foi uma coisa muito, muito boa, porque ele ficou, a gente, né? Foi bem perceptível quando ele recebeu esse irmãozinho, né? Para ele, ele ficou muito feliz. Então a gente percebe, né? Vocês vão perceber no vídeo que eu vou passar para vocês, como ele ficou feliz quando ele recebeu esse irmãozinho, né? Então, foi muito bom mesmo, ficou fazendo companhia para ele, ele ficou até, ficou um tempo arisco, sabe? Ele mudou, assim, ele só queria saber do irmãozinho, de brincar com o irmãozinho dele. Ele era muito apegado a mim, ele, eu, assim, ficava fazendo as minhas coisas na cozinha, por exemplo, né? Ele ficava comigo lá na... Eu botava ali um balancinho no armário, ele ficava lá no caso de tempo, sabe? Então ele gostava demais ficar comigo. Aí depois que ele ficou, ganhou esse irmãozinho, ele não quis mais saber de mim não, nem de ninguém daqui da minha casa. Mas foi só por um tempo, depois ele voltou a ser, assim, ser manso de novo, né? Ele ficou um tempo meio arisco, querendo só saber do irmãozinho dele, né? Da nova companhia que ele ganhou. Mas depois ele ficou muito feliz, ele voltou o que era antes. Então eu quero que vocês vejam esse vídeo e vocês vão tirar suas próprias conclusões. porque ele ficou muito feliz. Agora só que devemos ter o cuidado, né? Quando for comprarmos uma calopsia, ver o aspecto, né? Assim, as penas estão brilhosas, né? Se ele tá ativo, né? Porque pra não comprar um animal doente, né? Pra não contaminar sua outra ave. Então a gente vai num lugar, assim, conhecido, né? Ver a limpeza, né? Das gaiolas, ver o aspecto do animal, né? E também quando chegar em casa não é bom colocar na mesma gaiola, ficar um tempo, né? Em gaiolas separadas, fazer a quarentena, né? Pra observar se ele não tem nenhuma doença, né? Pra depois você colocar os dois na mesma gaiola, né? E também tem um período de adaptação, né? Da outra ave, pra outra ave se adaptar com a nova ave que tá chegando. É isso, gente. Agora eu quero que vocês vejam esse vídeo. Que foi o dia que Dust ganhou um irmãozinho. Ele ficou muito feliz, muito feliz mesmo. Tá, até a próxima. Tchau. Tem um presente pra você, Dustinho. Olha, Dustinho. Olha, Dustinho. Olha, olha. 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 Tá vendo? Tá vendo quem é? Você vai cair? Ai, meu Deus. Olha. Olha, Dustinho. Tá vendo? Pra você, o irmãozinho. Ele tá se comunicando. Oi. Tá vendo, Dustinho? Olha, cantando. Oi. Chega pra mamãe. Fica aqui perto de mamãe. Oi. Tá vendo? Seu irmãozinho. Seu irmãozinho novo. Meu irmãozinho. Oi. Tá vendo, Dustinho? Cuide bastante dele. Vai cuidar dele, tá? Porque ele é bem novinho. Tá certo, Dustinho? Sim, meu amorzinho. É. Você vai cuidar desse passarinho. Diz rap. Rap. É. Seu irmãozinho. Seu irmãozinho mais novo. É. É, meu santinho. Sim, vai. Vai cuidar dele. É, meu santinho. Tá vendo, Dustinho? Seu irmãozinho. Seu irmãozinho. Seu irmãozinho novo. Você vai cuidar dele? Vai. Vai, meu santinho. Seu irmãozinho. Seu irmãozinho. Seu irmãozinho. Ele é bonito, hein? Oh, é lindo